O patinho feio nadou, nadou e viu ao longe dois belos cisnes sendo mortos por caçadores. Perto dali, um lobo revirava o lixo, até que uma doce menina e sua vovózinha o mataram a tiros? Não permita que os contos e fábulas tenham esse fim. Acesse o site da WSPA Brasil e coloque um ponto final na crueldade contra os animais. Faça com que a Declaração Universal do Bem-Estar Animal seja uma realidade. Legenda Adriana Zanotto